Boa tarde a todos, é um prazer revê-los, depois de um certo tempo, a Série B terminou, entendemos que fizemos um trabalho bom, um trabalho bacana, acho que a torcida, dentro daquilo que é possível, ficou satisfeita, não conseguimos o acesso, eu não tive oportunidade de falar sobre isso ainda, mas quero crer que todos entenderam que o Atafogo fez um trabalho bonito, em nenhum momento das 38 rodadas passou nem perto da zona de rebaixamento, muito pelo contrário, ficamos o tempo todo trabalhando em cima da zona de acesso e por alguns motivos, faltou alguns bolinhos, como eu falo, e não conseguimos o tão sonhado acesso, mas assim, como vocês sabem, nos últimos dias nós comentamos e noticiamos a chegada do novo comandante, estamos muito felizes com a chegada do Wagner, um profissional altamente correto, competente, a cidade de Ribeirão Preto já conhece ele, tem saudade do trabalho feito em 2014, já falei com alguns de vocês, todos vocês comentam isso, eu diria até que a chegada do Wagner é por dois motivos, o motivo número um, que ele é um profissional realmente muito competente e nós tínhamos a ideia de trazer um treinador com uma mentalidade nova, diferente, que cabe mais nas tradições do Botafogo, no histórico que é o Botafogo, que é dentro de casa ser protagonista. Mesmo com as dificuldades que nós estamos encontrando, essa é a nossa ideia a partir de agora, então primeiramente pela competência do Wagner, e segundo porque nós entendemos que a vinda dele é meio que uma sociedade entre nós, a diretoria, entre os torcedores e entre a imprensa, porque eu não vi nenhum torcedor e nenhum membro da imprensa que fez qualquer crítica ao trabalho do Wagner, então precisamos que dê certo, porque é uma contratação não só da diretoria, mas de toda a cidade de Ribeirão Preto, que fala em nome do Botafogo. Ok? Wagner, seja bem-vindo, tá? Esperamos sim, eu e o Léo, que possamos juntos fazer um grande trabalho, não só agora no Paulistão, mas na sequência, na Série B em especial, temos condições sim de evoluir ainda mais esse ano e quem sabe beliscar a Série A do Brasileiro, tá? Pra nós, nunca é confortável fazer troca de treinador, porque é muito difícil, é muito complicado, e eu sinceramente estou convicto agora, quando o Dico falo eu, eu falo em nome da nossa diretoria, do Léo, do próprio Gustavo, que não está aqui hoje, mas assim, nós temos convicção que a partir de agora o nosso profissional vai ficar um tempo longo com a gente, tá bom? Já bem-vindo. Muito obrigado. Tamo junto. E aí, vem cá, vem cá. Certo. Fechou? Fechou, beleza. Vamos lá, eu tive aqui que vai sair, inglês. Boa tarde. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, mais uma vez. Seja bem-vindo a Ribeirão Preto, você que já esteve aqui por duas ocasiões, né? Essa só volta depois, até um pouco tempo, né? Ficou muito tempo fora. O que mudou para você em termos de concepção de futebol, daquilo que você aplicou dentro do Botafogo 2014, daquilo que é possível aplicar daqui para frente? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar de volta e agradecer o Oswaldo, não só pelas palavras, mas pela acolhida desde o primeiro momento. o Léo é a mesma coisa. Estou muito feliz de estar de volta, não só porque Ribeirão é minha casa, não fui criado aqui do lado, mas fiz muitos amigos aqui. A felicidade é muito grande. Eu posso falar do futebol que eu gosto de fazer, eu posso falar da metodologia que eu uso, da filosofia do jogo, do modelo de jogo, mas é muito difícil a gente comparar uma situação quando a gente não estava presente. Então eu tenho um respeito muito grande pelos profissionais que aqui passaram, são companheiros de profissão, muitas vezes de curso. A gente vem estudando muito nos últimos cinco anos e coincidentemente foi quando saí daqui para ir para o Criciúmo, então eu vejo assim, um time muito mais organizado, não só a parte de gestão, mas a parte operacional também. Ficou muito bonito o estágio, o lado da arena ficou muito bom, o campo muito bem cuidado, as acomodações também foram totalmente restauradas, então eu pego um clube muito mais estruturado, operacionalmente falando. Eu acredito que financeiramente também, então é com muita motivação, muita alegria que a gente vem para esse grande desafio. Oi Wagner, boa tarde para você. Boa tarde. Hoje em dia a gente fala muito de proposta, de trabalho, enfim, de objetivo. Qual foi a proposta, o plano que o Botafogo te entregou para essa temporada de 2020? De brigar pela série B, acesso, enfim, como é que foi a proposta que vocês discutiram isso nos bastidores? Nós temos um discurso que não só é interno, mas vai ser externo também, que hoje fazer futebol está muito difícil, o mercado está muito competitivo e hoje para você montar um time competitivo não é fácil, não só por conta dos altos valores que o mercado impõe, mas principalmente pela valorização dos jogadores que fazem um bom campeonato. O que me foi apresentado é um projeto pé no chão, é um projeto que, obrigado, é um projeto que é muita organização, muito planejamento, não me oferecer nenhum tipo de facilidade, muito pelo contrário, nós temos um orçamento enxuto, mas uma ambição grande, é claro que nós estamos trabalhando bastante para escolher no mercado quem caiba dentro do nosso orçamento o melhor possível dentro dos valores que a gente pode pagar, que o clube pode pagar. É óbvio que a gente quer montar um time muito competitivo, e o meu melhor eu sempre vou fazer, e quem estiver perto de mim eu vou cobrar para que faça o melhor também, em termos de organização, em termos de agressividade, em termos de organização, não só com a bola, mas sem a bola. E a proposta do Botafogo veio de uma maneira muito desafiadora, porque a gente sabe que existem times com um orçamento muito maior, a Série A em São Paulo é a mais difícil do Brasil, eu tenho certeza disso, todos os clubes vão lutar com todas as forças, estamos nessas 12 rodadas iniciais, e nós vamos ter que trabalhar muito, e nós vamos precisar da ajuda de todos, e eu chego pedindo união, pedindo força para que o nosso torcedor nos apoie, compareça, volte ao nosso estádio, impure o nosso time, porque sem dúvida que nós vamos fazer um time competitivo, sim, dentro das nossas possibilidades. Wagner, a torcida do Botafogo está um pouco apreensiva quanto à divulgação dos nomes, visto que outros clubes já estão divulgando, gostaram muito da sua contratação, inclusive era o nome mais forte que pedido para a torcida botafoguense, e o goleiro Darney, destaque do Botafogo também, renovou o contrato, a torcida do Botafogo pediu muito isso, a diretoria atendeu e foi solicitado. E agora, quantos outros nomes que deverão chegar? O que você já poderia adiantar sobre isso? O nome do Greg Romano é um nome muito forte aqui, Ribeirão Preto, o site lá do Timão já divulga esse nome aqui, Ribeirão Preto, queria que você pudesse falar sobre ele, e o Camisa 10, que foi a maior careça do Botafogo, tanto no Campeonato Paulista como na Série B. Onde você vai encontrar esse jogador? Obrigado pelas palavras, eu fiquei muito feliz, eu não sabia dessa popularidade, sinceramente falando, fiquei com muitos amigos aqui, e o primeiro até, eu gosto muito dele, o Roberto me mandou uma mensagem uma vez, dizendo, falou, ó, o ano que vem você vai voltar para Ribeirão, eu falei, ah, difícil, complicado, eu estava no Atlético, enfim, mas essa volta me deixou feliz, eu sei o tamanho do desafio, o quanto a nossa torcida é apaixonada, e eu acho isso muito bom, porque a nossa expectativa é que esteja sempre em bom número para nos apoiar. Com relação às contratações, desde o momento que nós assinamos o contrato, nós já iniciamos, a gente está ligando para muita gente, só que, até por uma questão de ética, enquanto não assina, você não tem como divulgar, não só porque tem exames médicos a serem feitos, tem muitos jogadores que ainda estavam jogando na Série A até oito, sete de dezembro, enquanto não assinar, qualquer adiantamento, adiantamento, você acaba correndo o risco de ser interceptado pelos concorrentes, né? Então, a gente esperar, aparentemente, tem muita gente apalavrada, mas eu prefiro que o Bruno Franco fale sobre as contratações, não só porque ele que dá andamento, a gente tem trabalhado muito em conjunto, não só o Bruno, mas o Oswaldo também, a gente tem participado, todo mundo tem participado, buscado o melhor para o Botafogo, então, infelizmente, a gente não tem como divulgar, porque tem que assinar, tem que esperar, resolver todas as ações burocráticas, contrato, vencendo, tem uma opção de detalhes aí a serem observados, então a gente tem que ter muita calma, não só para divulgar, mas, principalmente, nessa vontade, a gente está tomando muito cuidado. Valeu, boa tarde. Boa tarde. Você já falou aí algumas coisas em relação à mudança do Botafogo estrutural nos últimos anos, e você, em relação a essa questão da popularidade, eu acho que o fato de você ser da região, acho que você é de Franca, né? Sou, eu tenho que ir de Franca. É, está do ladinho, está muito perto, e até o teu resultado em 2014, né? No Paulistão daquele ano, você teve um aproveitamento aqui de 60%, que é o segundo melhor da história do Botafogo, perdendo só para 77, o time de 77. Então, acho que é um grande efeito, e isso torna o teu nome muito forte. Então, você vem para cá de uma forma muito incontestável, incontestável, né? Desculpa. Pela imprensa, pela torcida, como o Festus falou, até pela diretoria. Você acha que isso torna o teu desafio maior, mais difícil de entregar para esse Botafogo, que hoje também está diferente, né? Se naquela época disputou Paulistão e Copa Paulista, hoje tem uma Série B no segundo semestre. Torna o teu desafio ainda maior? Eu me cobro muito. Eu busco sempre, hoje, querer ser melhor que eu fui ontem, mas amanhã eu vou querer ser melhor que eu sou hoje. Então, aumenta a responsabilidade, sim, porque existe uma expectativa em relação aos resultados. Mas eu gosto muito de dividir tanto as vitórias como as derrotas com todos os envolvidos no processo. O Wagner, sozinho, não consegue fazer nada. Mesmo porque em 2014 o Wagner não conseguiu nada sozinho. Eu tive muita gente boa me ajudando, não só dentro de campo, não só a comissão técnica, mas a diretoria, funcionários, todo mundo dando a vida pelo Botafogo. Então, dessa vez, eu, sinceramente, eu quero a ajuda de todos, porque quando eu peço união, é com relação a todos que fazem parte do Botafogo, tanto da S.A. como do Clube. É muito importante a união, é muito importante que a gente faça do Botafogo o motivo da nossa vida. Então, a vinda para cá é pensando em sucesso, é pensando em desenvolver os processos da maneira correta para alcançar resultado, tanto resultado esportivo, como resultado de camisas, venda de camisas, como resultado financeiro, como aporte financeiro de empresas que possam patrocinar o Botafogo para a gente poder alcançar os objetivos. Então, aumenta a responsabilidade, mas eu gosto dessa pressão, eu gosto desse desafio. Wagner, primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado. O tempo de preparação vai ser curto. Curtíssimo. É curto para todo mundo, mas eu queria ouvir de você como se desdobrar para poder aproveitar ao máximo esse tempo, para poder chegar ao deputado paulista e entregar um time que responda de acordo com a sua filosofia o mais rápido possível. Nós temos ferramentas para otimizar o tempo. Nós vamos apresentar um pouquinho antes do que era previsto. Não é fácil, não vai ser uma tarefa fácil porque as férias estão aqui e a gente precisa condicionar da melhor maneira possível. Nosso primeiro adversário já vai jogar no dia 5. O Corinthians já joga no dia 5 na Flórida Carta. Eu fico imaginando como que você faz a melhor preparação física, tática, técnica, mental, psicológica, tudo até o dia 22. Então, a gente tem estudado muito a melhor maneira disso. A gente já tem esquematizado algumas situações, não só de você conseguir fazer treinos, que a gente chama de treino integrado é quando há uma junção de todos esses aspectos. Então, a ideia é treinar muito forte, é tentar dentro desse curto espaço otimizar não só a mudança, você tem o treinamento, o aprendizagem, o bom aprendizagem, que significa que o cara tem que memorizar aquilo para colocar em prática na hora mais importante que é do jogo. mas não é fácil, não é que vai estar tudo redondinho, porque não vai, mas a gente sabe que nós precisamos ter um time competitivo e um time organizado se a gente quiser fazer um bom campeonato paulista e se é bem. Então, nós vamos ter que fazer o nosso melhor, cada um dos caras dar o seu melhor para que a gente consiga esse objetivo em um curto espaço e tempo. Ô, Magno, dentro do futebol, vou falar dentro de campo, acho que o futebol que você conseguiu em primeiro em 2014 acho que foi o mais bonito, plasticamente falando, nos últimos 15 anos do próprio Botafogo, 15 anos até mais. Hoje, a gente vê uma particularidade um pouco diferente no futebol, que a defesa é muito mais priorizada do que propriamente um ataque. E isso tem dificultado muitos jogos em casa. O campeonato paulista é muito curto e você tem que pontuar em casa se você não quiser ter problemas com relação ao rebaixamento. O Botafogo perdeu muito em casa no ano de 2019, tanto no paulista quanto no brasileiro. E isso também, obviamente, que enfraquece a torcida, a torcida também fica com aquele sentimento de cobrança. Quando o Botafogo foi enfrentar o seu Atlético ganhei esse lá, você tinha uma invencibilidade monstro jogando 10 jogos, 10 jogos, 10, 11 jogos jogando dentro do seu estádio. como fazer mudar esse panorama de 2019 jogando em casa, que é o que a torcida mais reclamou durante esse ano, o Botafogo foi muito derrotado aqui, com essa particularidade do futebol de hoje de que perder é muito ruim, então não perder é o melhor. E a time vem todo fechado, dificultando o máximo. Como imprimir aquela plástica no futebol de hoje? É muito difícil você mudar conceitos. Quando você contrata um perfil do jogador é muito importante você conversar com o atleta e saber dele o que para ele é jogar bonito. Muitas vezes a gente esquece de fazer essa pergunta na hora da contratação, então é importante para o Wagner saber o que o jogador acha que é jogar bonito. Então existem mil maneiras de analisar essa resposta. Essa pergunta é muito complexa porque para um jogar bonito muitas vezes é dar um carrinho e jogar bola para fora do estádio. Muitas vezes para outro jogar bonito é uma jogada elástica, é um gol de bicicleta, é um cruzamento perfeito que nem foi o gol do Bramirinho que ontem do Flamengo. Então eu tenho esse cuidado de ligar para o atleta, de perguntar para ele o que ele acha que é jogar bonito com a bola e sem a bola. Então eu na maioria das vezes a nossa preparação ela aborda tudo isso. O que fazer nos cinco momentos, como eu defendo, na transição ofensiva quando eu recupero a bola o que eu faço, quando eu estou atacando como eu me organizo ofensivamente, quando eu perco a bola a transição defensiva o que ele tem que fazer e a bola parada, quais são os princípios da bola parada. Então a gente trabalha todos esses conceitos no dia a dia. mostra para o jogador o que que é como a gente quer. Existem características que te facilitam marcar o bloco alto. Se você tem dois alheiros rápidos você consegue marcar em linha alta e tentar dominar o adversário no campo dele. Mas quando você não consegue isso você está exposto. Então eu sempre prezei pelo jogo ofensivo, eu gosto do jogo ofensivo, mas eu sei os riscos que eu estou correndo. E não é uma coisa fácil de se fazer. porque muitas vezes você joga bem e perde o jogo e você é crucificado por ter perdido. Então a gente é uma das coisas que eu pedi no Atlético para o nosso torcedor na época o torcedor do Atlético que apoiasse o time do começo ao fim. Porque é uma força muito grande dentro de casa você ser apoiado pelo teu torcedor. Acabou o jogo perdeu vai desabafa mas enquanto estiver valendo apoia luta junto queira vencer junto com os jogadores. É um discurso que eu uso muito com os meus jogadores o eu faz parte do aprendizado o eu faz parte do ser humano. Agora após o eu tem que ter atitude positiva você tem que correr você tem que dar a vida para o Botafogo e o torcedor quando ele percebe que o jogador está dando a vida está dando sangue pelo time ele vai junto ele luta junto pela vitória até o final. Então eu até gostaria de aproveitar a oportunidade de pedir o apoio do nosso torcedor nós vamos precisar muito do nosso torcedor nos apoiando nos incentivando porque eu tenho certeza que junto nós somos mais fortes. Ô Wagner uma curiosidade e uma outra pergunta sobre o jogador primeira curiosidade é que você participou do curso da CBF você foi convidado a dar uma palestra lá que você palestrou lá se você participou de fato com outros ganadores quem quer acompanhar sua palestra e a segunda é que o Botafogo tem sete jogadores com contrato e alguns jogadores já saíram Rafael Costa acabou de acertar com o Guarani alguns foram para a Chapecoense que eram contratados da Chapecoense e estavam emprestados do elenco passado vocês pretendem renovar com mais quantos sete já tem contrato sei lá trinta por cento vinte por cento enfim com relação ao curso da CBF eu fui convidado para ser instrutor e foram dez horas eu fiz aula de manhã e à tarde e foi uma experiência fantástica porque eu não tinha feito nenhum trabalho assim de dar as aulas foram cinco horas de manhã e cinco horas da tarde fizemos ação defensiva organização defensiva como você defendesse em bola qual organização as aulas foram com relação a isso uma turma muito boa grandes nomes como aluno e eu tive a oportunidade de me formar na licença PRO em 2017 depois eu acabei indo fazer psicologia esportiva me formei em 2018 então eu gosto muito de estudar e agora essa primeira oportunidade como instrutor da CBF a Academy foi motivo de orgulho e grandes nomes como estavam fazendo grandes nomes Roberto Fonseca Roberto Fernandes Roberto Cavallo Fernando Diniz tinha muita gente o próprio Alberto Valentino tinha muita gente boa participando e na verdade não é aula na verdade é compartilhar ideias compartilhar ponto de vista do futebol ele tem mil maneiras de se treinar mil maneiras de você conduzir a intervenção do treinador ela é importante tem as horas certas então é uma troca de experiência na verdade então foi muito bacana com relação aos a segunda pergunta com relação aos jogadores que tinham contrato já tinha sido definido antes da minha chegada que alguns jogadores seguiriam a vida deles e outros que já tinham contrato continuariam então foi definido pela diretoria antes da minha chegada e nós estamos correndo buscando os reforços necessários nas posições que a gente julga necessário e que está em falta no elenco hoje o nome do Jorge Sampaoli e do português também Jorge Jesus técnico do Flamengo estão sendo muito enaltecidos pela imprensa nacional principalmente pelo futebol guerreiro futebol ofensivo seu futebol em 2014 que você trabalhou aqui com o Botafogo realmente era o futebol que enchia os olhos também não só contra os clubes de médio porte como também contra os grandes o jogo contra o Palmeiras o Botafogo fez um futebol excelente deu de 3 do Palmeiras aqui no Santa Cruz uma partida memorável e eu acompanhei o Botafogo desde 1978 neste ano agora de 2019 não estou ocupando treinador nem jogador nada mas o Botafogo apresentou na minha opinião desde 1978 um dos piores futebols dentro do estádio Santa Cruz fora de Ribeirão Preto realmente mostrou um bom futebol mas em Santa Cruz muito empate em 0 a 0 não sei se foi esquema do técnico se foi falta de jogador meia de armação que nós cobramos muito também a camisa 10 do Botafogo como você reverteu toda essa situação como você está muito forte em cima dos treinadores brasileiros para manter o emprego devido a situação dos campeonatos também o que você poderia falar em geral sobre todas essas situações bom em primeiro lugar eu acho dois grandes profissionais tanto o São Paulo que eu tive a oportunidade de enfrentar na Copa do Brasil em Goiânia e depois em Santos o Jorge Jesus eu não tive a oportunidade de jogar contra mas eu acho que os dois são grandes profissionais que merecem todo o sucesso que estão tendo eu vivi 17 anos no Japão então sempre muito bem vindo lá agora em 2017 acabei voltando como treinador e fui muito bem recebido lá também então eu não acredito que seja saudável qualquer reserva de mercado a gente tem que estar aberto a competência que tem que valer independente da nacionalidade então eu acho que os dois são muito bons são muito competentes e mostraram isso ao longo das carreiras então eu acho que vem para somar eu acho que é importante a vida desses profissionais porque aumenta aumenta a competição inteira então a régua de excelência ela tem que ser sempre subindo ela tem que ser sempre com exigência máxima eu quero dizer que o meu coração está sempre aberto para aprender então eu nunca acho que eu sou dono da verdade estou sempre buscando humildemente a melhor maneira de exercer a minha profissão e muitas vezes eu parei gravei o jogo deles fui rever conceitos muitas vezes a armação do lateral por dentro abrindo espaço para o externo está em cima da linha para explorar um contra um válido que o São Paulo usou muito no Santos inclusive contra o Atlético Oienense na Copa do Brasil e nós estudamos uma maneira de ter uma marcação eficiente com relação a isso dobra de marcação direcionamento para um determinado espaço que a gente queria para roubar a bola então eu vejo de uma maneira muito positiva não tem problema nenhum acho que eles são merecedores do sucesso que eles têm com relação a filosofia de jogo cada treinador tem a sua visão cada treinador tem a sua maneira de treinar de escalar tem as suas preferências com relação a biotipia característica individual técnica eu gosto muito de falar de tática individual e tática coletiva parece uma coisa simples mas não é então leitura de jogo tomada de decisão eu considero muito importante junto com a característica individual do jogador não é de escolher então eu quero eu sempre busco propor o jogo eu busco ficar o máximo possível com a bola não gosto de ficar correndo atrás pedir para o jogador correr atrás eu prefiro que não é impasse fique com a bola que era uma busca constante lá em 2014 e até tem uma situação engraçada na época acho que era o Elton Bruno eu vim quei com ele estava na área técnica ele errou e eu olhei para ele não precisava nem de falar ele falou não, não estou voltando para deixar não precisava nem falar eu falei atitude positiva após o erro é que que é importante o erro eu vou errar qualquer ser humano vai errar agora atitude positiva após o erro acho fundamental então se errar e correr atrás tenho certeza que a torcida vai aplaudir agora se errar e ficar parada é problema então a gente quer um time ofensivo a gente quer buscar um time jovem até para a gente buscar o elenco ser mantido de um ano para o outro porque isso faz uma diferença muito grande e o Corinthians por manter uma base há muitos anos que vai ser o nosso primeiro adversário tem uma vantagem sobre nós com relação a isso porque é uma nova implementação de filosofia de trabalho de modelo de jogo então não só para os sete que ficaram mas para quem está chegando vai ser tudo novo então é um curto tempo mas a gente espera buscar resultado talvez não com a mesma plástica talvez não com a mesma desenvolvedora de 2014 porque em 2014 nós começamos eu vim para o Botafogo em 2014 dia 9 de dezembro então nós tivemos dezembro inteiro e até acho que foi dia 17 de janeiro a nossa estreia então nós tivemos um tempo muito maior e vão ter jogadores que vão chegar mais atrasados por causa de contrato outros jogadores vão chegar antes então as dificuldades são grandes para que a gente implemente tudo o que a gente quer antes da nossa estreia Wagner pegando o que você falou você viveu 17 anos no Japão talvez venda aí esse seu carinho pelo estudo pela educação que é um país que certamente desenvolveu muito em você o que muda o que você sente de diferença entre a gestão de futebol que é aplicada no Japão para o que é aplicado aqui no Brasil então eu queria que você dissesse o que mudou no Wagner de 2014 para cá em questão de filosofia de jogo em questão de profissional que você é o que tem de diferente nisso aí é até difícil falar da educação japonesa porque é uma educação milenada são culturas diferentes eu demoraria aqui falaria 10 dias com relação a isso e ficaria difícil até para mais a educação que o Japão tem com relação a gestão de pessoas ela vem desde as fases e é sempre tudo um planejamento em longo prazo essa é uma diferença muito grande porque o nosso no Brasil o imediatismo é muito grande não importa os processos que você está passando você precisa vencer então tem uma coisa que eu me pergunto sempre é uma pergunta difícil até jogar bonito é mais importante que vencer ou vencer é mais importante que jogar bonito o que você prefere você jogar bonito e perder ou jogar feio e ganhar na maioria das vezes a resposta é ganhar o importante é ganhar então vai ter dias que nós vamos jogar feio mas buscando ganhar buscando vencer se a gente puder jogar bonito melhor ainda só que jogar feio e ganhar mantém o trabalho mantém a sequência mantém o desenvolvimento de talentos o desenvolvimento de processos agora a derrota não então no Brasil infelizmente o imediatismo por resultado é óbvio então a gente precisa trabalhar em cima de vitórios você chegou a dizer há pouco sobre manutenção de eleito de ano para ano então você sai na frente em função disso o Botafogo já teve uma reformulação muito grande de 18 para 19 e agora tem uma reformulação quase que de mais de 90% de 19 para 20 facilita para você a montagem do elenco já praticamente você teve que montar o elenco quase que inteiro tem muitos poucos jogadores aí ou você acha que isso também é mais um agravante com relação a tempo que é muito pouco tempo para preparar essa equipe eu vou até defender aqui defender uma situação porque a gente tem trabalhado muito e muitas vezes quando você pega jogadores você empresta jogadores outros clubes com contratos rongos em outros clubes acaba o campeonato o clube fala não, eu vou usar ele, pode voltar não tem o que o Botafogo possa fazer porque esse jogador não pertence ao Botafogo pertence a outros clubes é claro que você tendo um elenco que tem contratos longos que tem juventude que tem a qualidade para ficar aqui você sendo detentor dos direitos federativos desse jogador você pode manter então muito dessa reformulação é por conta disso por alguns jogadores não ter como segurar ter que voltar para o clube de origem e o clube de origem vai usar e é claro que a reformulação você escolher jogadores com características que você gosta com biotipia que você gosta com não só característica individual mais tática técnica enfim se é um jogador vencedor se não é qual é o histórico de lesões de onde foi formado isso tudo você pode escolher só que o mercado está muito difícil o mercado hoje encareceu demais em São Paulo muito mais do que nos mercados que eu estava antes de vir para cá principalmente em Goiânia você montar um elenco para o estadual lá é uma coisa você montar em São Paulo é outra a dificuldade é muito maior então é claro que dificulta você trocar de elenco todas as vezes mas para isso você precisa ter muito dinheiro para manter os jogadores para ter um contrato longo e isso é complicado porque muitas vezes você faz um contrato longo e o jogador ele deixa de render porque está sentado no contrato ou por qualquer outro problema individual que aconteça então tem muita variável para a gente analisar e não é um trabalho simples não eu queria fazer uma pergunta para o Léo bom Léo sobre planejamento sobre contratações queria que você falasse quantos nomes o Wagner já indicou para você preciso desses daqui quantos nomes eu sei que você não vai falar dos jogadores mas ele já pediu quantos jogadores e quantos desses jogadores que ele pediu vocês de fato conseguiram fazer proposta conversar e evoluir boa tarde a todos só está mal tentar dar um panorama geral como já dito aqui nós temos sete atletas com contrato e a nossa reapresentação será no dia 26 de dezembro à tarde para essa reapresentação nós devemos nós teremos aqui na casa de 16 a 18 atletas a gente tem minutos de contrato já tramitando verbalmente e até documentalmente em e-mails essas 16 situações consolidadas falta finalizar então nós teremos aqui 16 17 atletas para o dia 26 nós já temos atletas porque é questão contratual só se apresenta no dia 2 de janeiro e então a tendência é que de agora até a virada do ano a gente faça o complemento desse número de atletas que a gente está trabalhando aí na casa de 26 atletas 28 atletas para iniciar para que o Wagner possa o mais breve possível ter um elenco aí formatado para que ele possa dar continuidade ao trabalho dele nós temos conversado diariamente durante durante todos esses dias fazendo muitos contatos eu digo que há um nicho de atletas é um pouco reduzido que são disputados pelas principais equipes e aí a gente procura mostrar os atrativos da competição da cidade do trabalho o que a gente vem fazendo desde o início aqui para tentar montar uma equipe forte mais especificamente a questão de indicação a gente tem sempre sentado com o Wagner aqui eu o Oswaldo e Gustavo para explicar bem o trabalho a gente senta e estabelece listas de oposições a gente vai fazer uma reformulação profunda de novo não é novidade do Botafogo não é só de 2017 para cá que isso vem sendo feito até porque como não tinha calendário todo ano se fazia uma grande reformulação então a gente tem prioridades e a gente sai trabalhando esses nomes evidentemente alguns são mais simples outros um pouco mais demorados uns a gente conseguiu caminhar rápido outros demandaram um tempo maior então não tem uma uniformidade nesse processo mas a gente pode dizer que a gente tem uma linha de defesa já bem trabalhada uma linha de meio campo bem trabalhada temos já um esqueleto de time mas faltam realmente alguns nomes para que a gente tenha uma competitividade maior historicamente se a gente utiliza de 17 a 18 atletas na competição mas a gente não pode trabalhar só com esse número a gente sabe que eventualmente lesão suspensão vai exigir não só dos atletas titulares mas dos reservas também condições para que para aguentar a competição que é muito difícil o Leandro não é segredo para ninguém Giovanni do Goiás é um nome já citado na imprensa Guilherme Romão é uma transquerda do Corinthians que estava em São Vento outro nome bem divulgado na imprensa aqui em Ribeirão Preto e sobre o Pará o Botafogo tem interesse em renovar com esse atleta? nós tínhamos interesse em renovar com o Pará mas ele recebeu uma proposta do Japão com relação ao Guilherme Romão há uma conversa não está definida o Giovanni é um atleta que performou muito bem na Série B de 2017 2018 um atleta que nós tivemos uma conversa com ele ano passado até o final e ele não veio porque conseguiu um contrato de dois anos com o Goiás então ele tem contrato com o Goiás ainda até o final de 2020 é um atleta com um mercado muito bom não só principalmente na Série B e a gente não está acertado com o Giovanni Pô Leo o Mike seria um sonho ou não? muito difícil trazer o Mike o Mike é um sonho sonho não só por esse ano mas ano passado apesar do rebaixamento do Pai Sandu ele individualmente ele performou muito bem e esse ano ele performou melhor ainda tem propostas muito interessantes deixa eu pegar uma parte em relação a tudo isso aproveitar o momento em verdade é assim eu já externei os torcedores da imprensa com o nosso orçamento nesse momento nesse momento é muito reduzido quando nós falamos que é reduzido ele é assim é reduzido mesmo então a gente tem procurado fazer o trabalho como diz o Wagner dentro daquilo que é possível financeiramente falando escolher aquilo que nós entendemos que é o melhor para o Botafogo nesse momento é importante que os torcedores e vocês todos saibam que vai chegar alguns nomes não conhecidos por vocês não conhecidos pelo torcedores alguns jogos de valores que nós entendemos para compor realmente tem muita qualidade pode muito nos ajudar mas nós entendemos também que precisamos de uns 4 ou 5 pelo menos jogadores que nós chamamos de encorpados para poder na hora que a batata assar dar o resultado que o time necessita e também esses atletas vão dar o apoio necessário para que esses jogos que estão chegando possam fazer um bom papel e nos ajudar então assim não está sobrando dinheiro o Botafogo nesse momento tem sim que montar um time altamente competitivo mas com valores financeiros muito baixos mesmo assim temos convicção no trabalho tanto eu como o Léo como o nosso treinador como o Gustavo acreditamos que é possível montar um time minimamente competitivo e que possa dar resultados positivos para nós mas que vocês fiquem assim cientes o torcedor fique ciente que não virão medalhões porque nesse momento o Botafogo não tem condições de trazer mas esperando trazer jogadores mesmo que desconhecidos jogadores com qualidade técnica muito boa que pode sim num curto espaço de tempo mostrar que tem condições de se titular e ajudar o Botafogo a mudar de patamar novamente ok e só para finalizar em relação aos atletas que vocês comentam aí na imprensa torcedor ah o Botafogo não quis renovar com A ou com B não é bem assim nós queríamos que o Pablo ficasse mas ele tem contrato no São Caetano gostaríamos que o Igor continuasse ele tem contrato na perroviária fizemos uma proposta muito boa financeiramente para o Marlon uma proposta até além dos nossos padrões para segurar o atleta com a gente mas ele entende que é o momento dele de sair de fazer uma série A de brasileiro e é um direito dele eu acho que ele tem que pensar pensar alto mesmo estar num bom momento vive um bom momento com a gente e quer alçar novos voos enfim outros atletas o Botafogo não tinha interesse na renovação e alguns outros também em função de valores financeiros nesse momento nós não tínhamos como segurados então não é uma decisão nossa de ter que remontar tudo novamente jogadores que não tem condições de ficar porque tem contrato com outras equipes jogadores que nós gostaríamos que ficasse que é o caso do Marlon que não fiz continuar e alguns atletas que nós mesmos entendemos que era o momento de deixar o clube e nós trazemos peças novas